o vitor fala que o chico tudo bem é só José Victor aqui de Pernambuco então eu sou recém habilitado não tenho moto mas eu assisto o canal que eu gosto de moto entusiasta posso dar análises e sou estudante economia bom porque que eu tô mandando um áudio se eu falo muito sobre o brasileiro ser trouxa brasileiro fazer escolhas erradas ter preconceito com marcas e etc e eu concordo 100% com isso mas eu não sei se é tanta culpa do individual mesmo já que a gente vive num país em que simplesmente a educação financeira é nada ninguém quer ir atrás de aprender a mexer com dinheiro ninguém quer ir atrás de aprender como funcionar a economia então assim a minha dica para todos é e que o tio que o Chico já dá para todos é façam escolhas coisas racionais entendeu é quando forem tomar decisões comprar uma moto ou então sei lá da manutenção da moto e etc até mesmo um decisões financeiras fora nada a ver com moto automóvel e etc precedam uma boa educação um bom planejamento entendeu então é isso pessoal já que hoje foi muito falado sobre é problemas é com pessoal comprando moto ruim é pessoal gastando muito dinheiro com moto de com baixa qualidade etc só queria fazer essa contribuição obrigada tem mais é válido ressaltar também que eu mandei esse áudio a contribuição e etc mesmo tendo moto não sendo experiente nem nada eu tenho 19 anos porque eu sou extensionista na faculdade e ouvir dados sobre a educação financeira que 77,9 por cento da população tá endividada eu não tenho dados de inadimplência mas eu queria fazer essa contribuição para pelo menos sei lá às vezes conversar uma outra pessoa do chat é a sei lá às vezes tá querendo comprar uma moto sem ter o dinheiro vai se lascar todinha com a decisão errada então assim calma pessoal o momento tá difícil mas saibam gerir o dinheiro de vocês saibam fazer análise de mercado saibam ou às vezes você tem um dinheiro tem tudo e saibam que moto vocês vão comprar mesmo de maneira racional vitor um beijo pra você obrigado pela pela sua pelas suas palavras pelas suas informações ele é estudante de economia eu só vou fazer um uma crítica você falou você acabou é é contradizendo o seu argumento você disse que não é um um problema individual do indivíduo né é e sim a falta de educação financeira na na base da educação eu concordo mas ao mesmo tempo você se contradiz que você diz que as pessoas não buscam essa informação e é essa questão entendeu as pessoas elas estão mais preocupadas em ter é em receber em liberar endorfina vendo o reels o toque toque eles querem ver mais isso cara é liberar endorfina do que buscar essa ferramenta aqui com o conhecimento então não não tem cara sabe a gente tem que pensar nas gerações futuras e cada um cada um cada pai porque eu vou dar educação financeira os meus filhos ainda são muito pequenininhos né é meu filho joão ele já tem noção de valores muito pequeno ainda é mas ele por exemplo desde pequeno ele sabe o que dá e o que não dá o que pode o que não pode a gente já educa eu e a mãe dele laura só tem quatro anos mas a gente dá limites né é assim que começa mas o meu filho agora a gente vai começar ele não tem mesada tá meu filho joão não tem mesada a gente não educa é dessa forma mas desde pequeno ele sabe o que dá e o que não dá qual limite né eu 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 sempre fiz com meu filho que minha mãe fazia comigo quando eu entrava numa loja de brinquedos eu vou dar exemplo que eu faço com o joão que é exatamente que minha mãe dona tita fazia comigo quando eu levo joão numa loja de brinquedos para escolher um brinquedo eu digo para ele antes olha o papai ele tem um valor valor para comprar seu brinquedo não pode passar desse valor eu não digo o valor porque meu filho não entende quando ele era menor tá ele não entendia hoje ele já sabe mas quando ele era pequenininho ele não entendia então sei lá três até os seis anos ele não entendia duzentos reais quinhentos reais ele não entendia nada disso então eu falava eu tenho um limite filho para papai comprar o seu brinquedo então você vai falando para o papai qual brinquedo que você quer eu vou dizendo dá não dá esse é muito caro esse é esse esse não dá filho dá para levar esses dois então ele eu largava ele na loja de brinquedos era exatamente o que minha mãe fazia comigo eu largo ele na loja de brinquedos escolhe o que você quiser filho vai aí ele tipo o supermarket quem é mais velho sabe o que eu tô falando aquele programa supermarket o moleque saia na loja isso é muito gostoso porque você vê a criança solta livre ela tem o poder de decisão dela mas ela tem o limite ela tem a limitação ela sabe que isso aqui dá papai ele pegava fala papai isso aqui dá eu falava dá então esse é guarda tá ele tá bom e dá para pegar esse aqui a esse não dá esse tá muito caro filho ele tá bom ele botava de volta ele nem reclamava aí ele pegava às vezes um super baratinho aí e esse aqui aí eu falava ó dá para levar os dois dá né papai tá bom e aí às vezes ele guardava o outro que ele pegou e ele pegava dois pequenininhos esses aqui dá para levar dá dá para levar então é essa noção que a gente pode dar para as crianças de educação financeira é o começo e aí quando e tudo em casa o que eu tô falando aqui a gente não pode delegar isso para os outros delegar a educação dos nossos filhos dos nossos parentes para a escola é jogar a culpa nos outros é você delegar para os outros para terceiros o que é a nossa obrigação como pais como parentes enfim é muito fácil a gente culpar o outro culpar o trem pela nossa responsabilidade isso é muito fácil tá principalmente para os pais hoje que acham que não tem tempo ah não tem o tempo não tem o tempo a culpa é da a escola é da professora escola não dá educação financeira a escola deveria ter realmente na base da nossa educação educação financeira para todas as crianças lá de lá de pequenininha fazer essa noção de olha moedinhas dinheirinho porque a gente vive a gente vive numa nação de uma nação capitalista o nosso sistema é capitalista então jogar banco imobiliário cara a melhor forma para você fazer uma criança entender o valor de alguma coisa jogar banco imobiliário ah mas isso é muito capitalista aí é de cada um tá cada um sabe o que que é bom o que não é mas que dá uma noção da criança ter o que que é dinheiro dá pra caramba eu jogava quando era criança e eu tinha noção de do dinheiro da conta hoje você tem um banco imobiliário com cartão de crédito isso ajuda agora simplesmente empurrar para para terceiros e dizer a culpa não é minha a culpa é do estado o estado não dá ou da educação a base não discordo entendeu vitor é discordo bastante mas de resto meu amigo muito obrigado pela sua pela sua ele tá dizendo que ele ele fala essa questão individual que ele ficou nervoso mas você é um lindo vitor você só acrescentou aqui tá e eu fico muito grato pelo seu relato ainda mais você como estudante de economia tá um beijo para você ereyster efe e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí